Teste de Cumbis. O que seria o teste de Cumbis, minha gente? O teste de Cumbis eu vou fazer o seguinte. Uma mãe, ela é RH negativo, como você está vendo. Ela está gerando uma criança RH positivo. O corpo da mãe, ele não conhece a proteína ou o fator RH. Porque a mãe é RH negativo. Então, quando a mãe entra em contato com o sangue do fator RH positivo, o que vai acontecer? A mãe vai produzir anticorpos anti-RH. Esses anticorpos anti-RH, eles vão atacar as hemácias RH positivo, que entraram em contato com a mãe na primeira gestação. E vai produzir memória imunológica. Numa segunda gestação, a mãe sendo RH negativo já sensibilizada, ou seja, ela já tem uma resposta imunológica, que já produziu anti-RH de memória. Na segunda gestação, gente, e se for uma gestação de RH positivo, esses anticorpos anti-RH, eles atravessam a placenta, porque são anticorpos da classe IgG. E os anticorpos da classe IgG, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, eles conseguem atravessar a placenta. E aí, atravessam a placenta, atacam as hemácias do feto que está sendo gerado, produzindo nessa ocasião o quê? É uma doença hemolítica do recém-nascido. Ou seja, nem nasceu, e as hemácias já estão sendo atacadas por anticorpos da classe IgG, provenientes da mãe sensibilizada a RH negativo. E aí, a gente pode evitar essa situação por duas metodologias. Para a criança não vir a nascer com doença hemolítica do recém-nascido. Tá bom? Quando a mãe produz anticorpos da classe IgG anti-RH e ataca o feto na sua gestação, sendo o feto RH positivo. E aí, como que a gente faz isso? Quando a mãe é RH negativo, normalmente no pré-natal, o médico já solicita esse teste, que chamamos de teste de CUMBS. O que o teste de CUMBS detecta? Ele detecta justamente se a mãe já produziu ou não esses anticorpos, que nós chamamos de anticorpos anti-RH. Tá bom? Então, um teste de CUMBS, que foi o nome dado em homenagem ao pesquisador que descobriu essa situação toda aqui, chamado de CUMBS. Então, o teste de CUMBS, ele é um teste que detecta justamente a presença de anti-RH no soro da mãe. Então, a mãe, lá no pré-natal, normalmente o pré-natal, gente, ele é feito antes da gestação, certo? E no período gestacional, acontece um acompanhamento do pré-natal, certo? E aí, no pré-natal, a mãe vai fazer lá teste para HIV, teste para sífilis, no caso, VDRL, FTA, ABS. Vai fazer teste para rubéola, teste para toxoplasmose, tipagem sanguínea, vai fazer ali dosagem de vitamina B12, ácido fólico, vai determinar, então, o teste de CUMBS. Se der teste de CUMBS positivo, significa que a mãe tem anti-RH em algum momento da vida dela, como ela é RH negativo, ela se sensibilizou, seja por uma transfusão sanguínea ou até por um aborto espontâneo. Imagina, três meses de gestação, houve ali um aborto, devido a uma má formação fetal. Normalmente, uma formação fetal é aborto espontâneo em três meses de gestação. Ou um descolamento de placenta, o fato é que houve uma transmissão de sangue ou hemácias RH positivo e entrou em contato com esse organismo que é RH negativo, que nunca na vida reconhece essa proteína RH positiva. Então, vai fabricar anticorpos. Se fabricou anticorpos, o teste de CUMBS vai dar positivo. Tá bom? E o que é o teste de CUMBS? A gente pega hemácias O positivo no laboratório. Gente, analisando essa imagem que nós falamos da tipagem sanguínea aqui, a hemácia O, ela tem alguma glutinina na sua superfície? Não, ela não tem nem A e nem B. Se for O positivo, a única coisa que ela vai ter na superfície da hemácia é o fator RH. Então, por isso que a gente escolhe essas hemácias RH positivo para fazer esse teste. Certinho? E aí, o que acontece aqui? Nessa situação, o teste de CUMBS acontece da seguinte forma. A gente pega hemácias conhecidas O positivo no laboratório. Tá bom? Purifica essas hemácias. Como que a gente purifica essas hemácias? Aspira todo... Deixa a hemácia decantar. Em cima vai ficar plasma ou embaixo vai ficar as hemácias. Ou centrifuga essas hemácias em baixa rotação para não hemolizar. E aí, aspira todo o plasma e lava essas hemácias com solução fisiológica. Três vezes faz isso. Lava com solução... Aspira o plasma, lava a hemácia com solução fisiológica, centrifuga, aspira, joga aquele aspirado fora, lava de novo com solução fisiológica, centrifuga, três vezes. No final vai ficar uma papa de hemácia O positivo. E aí, a única coisa que eu sei que tem nessa hemácia é o fator RH. Eu pego o soro da mãe. Se o soro da mãe tiver o anti-RH, o que vai acontecer com as hemácias O positivo? O que eu sei que tem ali no outro lado. Vai aglutinar as hemácias O positivo. Então, um soro, um teste de CUNS positivo, ocorre a aglutinação das hemácias O positivo na presença do soro materno. Tá bom? Então, pega o soro materno, se ele tiver anti-RH, vai aglutinar aquelas hemácias. E aí, eu sei que esse teste de CUNS é positivo e que essa mãe já tem o anti-RH. Ou seja, ela não pode ter mais nenhuma gestação, correndo o risco de que essa criança aqui, se for RH positivo, venha nascer com doença hemolítica do recém-nascido. Por quê? O anti-RH vai atravessar a placenta, vai atacar as hemácias do feto, tá bom? Então, hemolizando as hemácias e o moleque vai ter uma anemia intrauterina. Quando ele nasce, ele já nasce com isso aqui, a doença hemolítica do recém-nascido. Tá bom? Quando não leva à morte, são situações bastante complicadas de se reverter, porque tem uma hiperbilirrubinemia, porque a hemácia é hemolizada, a gente viu que vira bilirrubina. E bilirrubina acima de 13 miligramas por decilitro, ela é neurotóxica. Tá bom? Então, vai ter uma hiperbilirrubinemia, uma alta anemia, tá bom? Nessa criança. E como eu falei, quando a criança não nasce morta, é uma situação muito complicada pra ela. Certinho? E aí, um teste de cúmplice positivo, eu tenho, significa dizer que a mãe tem anticorpos, anti-RH na circulação. E aí, pra evitar isso aqui, quando a mãe é RH negativo, tá bom? Na primeira gestação, já se aplica ali a vacina Rogan. O que a vacina Rogan faz? A vacina Rogan, nada mais é do que eu aplicar anticorpos, anti-RH na mãe, porque se ela entrou em contato com as hemácias RH positivas, os anticorpos que eu apliquei, vai destruir as hemácias, antes que as hemácias provoquem sensibilização do sistema imunológico. Tá bom? Por isso que a vacina Rogan, ela tem que ser aplicada em até 48 horas pós-parto, quando a mãe é RH negativo e teve uma gestação RH positiva. Normalmente, a tipagem da mãe a gente já conhece. A tipagem do filho, quando nasce ali, já pelo próprio cordão umbilical, a gente já captura ali sangue pra fazer uma tipar sanguínea ou qualquer outro exame que o médico queira solicitar naquele momento. Tá bom? E detectando aí que o feto é RH positivo, ou recém-nascido é RH positivo, eu vou fazer o teste de Cumbis. Se o Cumbis der negativo, significa que a mãe ainda não foi sensibilizada. Vou fazer ali a vacina Rogan pra evitar essa sensibilização. Tá bom? Se o teste de Cumbis der positivo, significa que a mãe já foi sensibilizada, ela tem anti-RH, aí não tem mais nada o que se fazer, porque memória imunológica, né? Ela perdura aí por toda a vida do paciente. Certinho? Então, teste de Cumbis, anticorpo, anti-imunoglobulina, pesquisadora, o Robert Cumbis, como a gente falou. E normalmente previne isso daqui, doença hemolítica do recém-nascido, tá bom? Onde a mãe produz imunoglobulinas anti-RH e não aglutina os eritrócitos. Bom, direto, anticorpo ligado aos eritrócitos fetais, indireto, anticorpo, anti-RH, não aglutinante no soro materno. Então, tem o Cumbis indireto, que é esse que eu citei pra você, que é a pesquisa de anticorpos anti-RH no soro da mãe. E tem o teste de Cumbis direto, onde eu pego a hemácia do feto, ali no cordão binical, e vejo se já tem anticorpos ligado diretamente nessas hemácias, que eu chamo de Cumbis direto, tá bom? E aí a gente pode fazer essas duas metodologias, a pesquisa de anticorpos ligado diretamente na hemácia, geralmente a gente faz isso no sangue do recém-nascido, e o Cumbis indireto, normalmente a gente faz no soro da mãe para detectar a presença de anticorpos anti-RH. Então, permite detectar incompatibilidades RH prevenindo contra doença hemolítica do recém-nascido.